Começamos mais uma edição do Jornal Folha da Cidade. Fique bem informado com a gente. As aulas presenciais estão marcadas para retornar no dia 7 de fevereiro. Os educadores vão participar de uma preparação para essa volta. No próximo dia 2 acontece um encontro presencial no Colégio Estadual de São Fidelis para profissionais da Rede Municipal e do SESP. Será a partir das 8h30 da manhã com palestras. E nos dias 3 e 4 todos os educadores e qualquer pessoa que tenha interesse pode acessar a programação da Secretaria Municipal de Educação no YouTube. Será sempre às 10h da manhã. No dia 3 o tema é a educação no século XXI. E no dia 4 a palestra vai abordar o planejamento após a Covid. Acesse CEMED São Fidelis e fique por dentro. A associação Lulu Machado, conhecida como Lar dos Idosos, precisa constantemente de doações. Veja como você pode ajudar. Vim aqui mais uma vez agradecer a todos os colaboradores que nos ajudam durante tantos anos, mas principalmente agora durante a pandemia. Cada ajuda é muito bem-vinda, muito gratificante. E gostaria de reforçar aqui, se alguém quiser estar nos ajudando, fazendo pequenas doações, podem deixar na nossa portaria. Presto barro, sabonete líquido, shampoo, desodorante, bucha de banho e fralda extra-g. E qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato através do nosso Instagram, arroba associação Lugo Machado. Agora vamos dar uma pausa para conhecer nossos parceiros, logo após mais notícias para você. Moda feminina com estilo e qualidade, você encontra na Toque Final, com o Dr. José Francisco, 294 Centro, São Fidelis. Telefones 2758-2319 ou 99750-2864. Fique por dentro de todas as novidades em nosso Instagram. Toque Final, o endereço da Mulher Elegante. Agora é hora do nosso Giro Regional. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro estará em Campos e no Porto do Açú e São João da Barra. A informação foi confirmada pela deputada federal Clarissa Garotinho, que afirmou que o presidente fará importantes anúncios para o Rio e para o Norte Fluminense. Nesta quinta-feira foi dia da entrega das cestas básicas para as famílias atingidas pela enchente do Rio Paraíba do Sul, em São Fidelis. O local mais atingido foi a localidade de Angelim, no distrito de Pureza. Empresários fidelenses se uniram na causa nobre de ajudar a quem precisa. Estamos aqui na localidade de Pureza, usina Pureza, onde os empresários se reuniram para poder fazer a doação de cestas básicas para os moradores onde tiveram as suas casas alagadas pela cheia do Rio Paraíba do Sul, em São Fidelis. Foram mais de uma tonelada arrecadadas. Estamos aqui com o Elivan, onde ele vai passar mais detalhes. E essa campanha, ela iniciou alguns dias atrás, onde a gente se sensibilizou pela situação que a nossa região estava vivendo, pelas cheias do Rio. E a gente resolveu unir alguns empresários, alguns comércios da cidade, para poder arrecadar doações para estar ajudando essas famílias. Graças a Deus a campanha foi um sucesso, e a gente conseguiu arrecadar em torno de 1.200 quilos de cestas básicas. Hoje a gente está aqui fazendo as entregas, finalizando essa campanha com chave de ouro, que é fazer a entrega e ajudar o próximo. A Beatriz, moradora de pureza, contou que não acreditava que a casa seria alagada, mas foi surpreendida pela cheia. Bom, ficou todo mundo nervoso, né? A água começou a subir, a gente não achou que ia subir tanto, mas os vizinhos sempre falavam que vinha, só que a gente não acreditou, né? Aí a água começou a subir, começou a subir muito rápido, todo mundo começou a ficar nervoso, falando que era para a gente botar as coisas para cima e para lá, que a água ia subir mais, a gente ficou esperando subir. Quando foi ver a água subir em uma velocidade, só deu tempo para botar algumas coisas para cima, que foi os eletrodomésticos, a geladeira, televisão, e a gente ir para São Fidelis e ficar lá, até a água baixar. Beatriz diz que a cesta vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Como vocês podem ver, a casa da minha mãe foi derrubada, então a gente está juntando dinheiro para poder ir levantando a casa ali, então a gente está se imprensando como pode, então vai ajudar super, dá bastante, auxilia muito. E aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer a todos os empresários, todos os comércios que ajudaram com as doações. Aqui está o resultado dessa união, dessa força que o comércio federense tem. Muito obrigado a cada um de vocês. O atleta de jiu-jitsu, Lucas Silva, teve um desempenho tão considerável no ano passado que ficou no primeiro lugar no ranking de 2021 na Confederação do Esporte. Ele mandou um recado para a gente. Então, foram realizadas oito etapas no ano de 2021 pela Confederação. Cada etapa tinha um determinado número de pontos que somaria para o ranking do atleta. Ao final de todas as etapas, o atleta teria sua menor nota descartada e após o somatório de todas as outras, o atleta com o maior número de pontuação seria consagrado campeão da sua categoria. Quero agradecer a minha professora Roberta. Também quero agradecer a todos os meus patrocinadores, os meus colegas de treino. No próximo dia 29 e 30 de janeiro, eu estarei indo para o Rio, lutar o Rio Summer Open. Quero já poder contar com a torcida de todos vocês. E quem quiser me ajudar, é só procurar meu Instagram, que é o lucasbjj97. Quem quiser ajudar a equipe que retorna para outra competição neste fim de semana, pode entrar em contato com a professora Roberta pelo telefone 998-512445 ou pelo Instagram do atleta. Sucesso para equipe! Obrigado pela sua companhia! O Jornal Folha da Cidade volta na terça-feira, dia 1º de fevereiro. Até lá! As notícias continuam em nossos stories. Tchau! Tchau!